Música Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate. Cheguei no aeroporto de Chicago. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior de como foi a minha viagem de São Paulo para Chicago, estou deixando o card no canto da tela. O aeroporto de Chicago possui quatro terminais. Todos os voos internacionais chegam no terminal 5. Depois que você desembarca do avião, estará em um longo corredor. Neste momento, siga o fluxo, pois o caminho é um só. Independentemente de seu destino final, a imigração e a alfânega são obrigatórias no aeroporto de Chicago. Primeiro você pega uma fila em que há duas opções, cidadãos americanos e green card, e a outra opção é para visitantes. Em algumas vezes notei também uma terceira fila para quem possui esta. Neste momento, você faz o procedimento de coleta de impressão digital, foto e verificação de passaporte em um quiosque. Depois você recebe um papel impresso com as informações. A partir daí é só apresentar ao agente. As perguntas mais comuns que o agente poderá fazer para você são Qual o motivo da viagem, quanto tempo irá ficar, onde vai ficar hospedado e quanto dinheiro está levando. Após a imigração, você irá pegar a sua mala. Em algumas vezes, utilizam mais de um carrossel para o mesmo voo. Um para passageiros com destino final Chicago e um outro para passageiros com conexão. Após pegar a sua mala, você passa pela alfândega e entrega o papel azul que você preencheu enquanto ainda estava no avião. Agora sim, você já possui as etapas mais burocráticas finalizadas. Se o seu destino final é Chicago, basta proceder para a saída. Se você está fazendo uma conexão, deverá entregar as suas malas para serem redespachadas antes de sair da área restrita. Agora você deve pegar o trem para ir ao terminal do seu próximo voo. Provavelmente a sua conexão é com a United. Pegue a escada rolante para chegar à plataforma de embarque e desembarque. Depois, pegue o trem, sentido, terminal 1. Note que o outro sentido te leva para o estacionamento e locadoras de veículos. This train serves, airline terminal number 3, airline terminal number 2, airline terminal number 1. The next stop serves, airline terminal number 3. Como está o estacionamento e Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegando no Terminal 1, você deverá passar primeiro pelo controle de segurança. Tenha em mãos o seu passaporte e cartão de embarque. Depois, verifique qual é o seu voo, se ele parte do concurso B ou concurso C. A CIDADE NO BRASIL Este túnel é bastante conhecido pelos passageiros frequentes da United. Estes painéis iluminados escondem algo que nunca foi concluído e poucos sabem. Na época de sua construção, a United planejava uma parceria com a Disney para ser a companhia aérea oficial da Disneylandia e Disney World. A parceria, no entanto, não deu certo e permaneceram, portanto, os painéis coloridos nas laterais e o neon no teto, intitulado de The Skies, The Limit, com a música Rhapsody in Blue, que é a música tema da United. Obrigado por ter assistido. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Aproveite a oportunidade também para deixar o seu like e algum comentário. Obrigado e até o próximo destino. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal e se inscrever no canal. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal.